Bom dia galera, gravando mais essa aula para vocês agora falando dos nossos contextos. Então na aula anterior vocês viram eu fazer um evento, um novo evento no HashDataWare novo e agora nós vamos para os contextos. Como eu falei para vocês, mudou o nome da classe de tdwcontext para t-hash-dw-server-context. Então essa foi a diferença nos contextos. Vou aqui, hello context, criei para nós. E uma outra coisa que foi agregada tanto ao evento quanto ao contexto é o base url. O base url agora é para vocês dizerem justamente a base do seu evento. Então se1, se2, isso aqui vai ser nosso url. A mesma coisa para o contexto que ele ganhou agora o base url. Antigamente no HashDataWare, tínhamos o base context e outras propriedades para fazer. E agora nós temos a url extensa. Então não há mais essa necessidade, temos o base url. Vou criar para vocês aqui um contexto normal, sem context rules. Vou deixar para falar de context rules nas aulas de web pascal. Então vejam que aqui o content type do contexto já é text html. Vocês viram que no evento o padrão é application json, que ele é mais para responde a qualquer tipo de situação. Então como o contexto responde a qualquer tipo de situação, ele já tem na propriedade dele o content type definido como text html. E você pode mudar isso igual a gente fez na outra vez para enviar arquivo. Vocês vão enviar da mesma forma, não muda nada. Então aqui eu vou só responder um contexto para a gente. Vejam aqui que eu vou fazer a resposta de um contexto. Esse aqui. Vou responder um html. É a resposta dos contextos. Aqui para a gente. Então já temos o nosso contexto. Vejam que o contexto, quando vocês compilarem, ele vai adicionar as units da mecânica dele. Aqui. E todas as subsequências ele adiciona dentro das próprias mecânicas. Então o request types, se eu não me engano, ele está dentro da basic types. Vamos ver aqui. Vou conferir para nós. Vou até achar a unit aqui, porque como ele é uma versão muito nova para a gente também, tá gente. Então até a gente é basic ou basic types. Deixa eu ver. Vou copiando para a gente. Aqui. Como ele também é uma versão muito nova para a gente, tá gente. Então a gente também está migrando as nossas aplicações. Eu mesmo, até brinco. Eu estou procurando ainda as minhas units. Então eu quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá no fonte ainda, mas não precisa mais disso. Isso é porque eu que sou arcaico, tá gente. Não precisa mais disso, porque agora, aqui ó. Vamos achar a unit correta, que essa aqui é a constes. Porque agora nós temos o passdoc no github do hash data web. Então vocês podem ir na passdoc lá do hash data web e procurar as dependências das units. Vocês estão vendo aqui que é a famosa guerra do programador velho. Mas está aqui a constes, tem a request tape para vocês. Vou ativar, responder para vocês aqui, na versão nova. E o nosso contexto está aqui. Respondendo, vejam aqui o bolder da tag do html. Na resposta, o hash data web é demais. Então, continua as funcionalidades iguais. Mudou só nome de começo, de nome de unit, padronização, padronização de eventos, propriedades. Foi todas as melhorias que nós fizemos. E agora também o socket drive, que é o desanexar o int embarcado diretamente no hash data web. Para ter essa flexibilidade e vocês poderem usar novos socket drivers no hash data web. Galera, estamos juntos sempre. Até a próxima aula. Estamos aqui por vocês e para vocês. Lembrem de compartilhar o hash data web sempre. Falar do projeto, divulgar. Isso sempre atrai mais pessoas para o nosso projeto. Mais mentes. E a gente vai sempre crescendo mais por vocês e para vocês. Valeu galera, estamos juntos.